E aí agora tem uma das primeiras que deu 16 no Brasil, ele está confiante, sabe que pode tirar 16, 9, 9, 8 do Daniel de Alvade, Claudinho que é o dinheiro, e ele disse que vai conseguir ir agora. Vai Claudinho, vai Claudinho, vai Claudinho que dá, vai Claudinho, vai Claudinho que dá, foi Claudinho que eu acho que dá, 16, 9, 9, 8 do Daniel de Alvade, eu quero vir pra cá, eu quero vir pra cá, 17, 622, bateu na trave. E aí 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 Amém. Amém.